Igui foi que insano, é mais de lançamento, não tem como, chutou o balde Fiquei na lembrança, não desista de mim Como quem não quer nada de quebrada, comprovei a cena Pra se juntar na nave, até dançar uma carene na cara de pau Quando ela embarcou Comigo, ponto ou ponto, não interageste com amor Isso vai dar B.O., eu digo com razão O carro da maminha trouxe uma repercussão Se antes rejeitava, hoje trava-se tromba na rua Passando e se iludir, afirmo culpa sua Hoje doado estou, na certa pensou besteira Pra chamar minha atenção, louca de qualquer maneira E apesar de tudo, nada a vida mudou Como já ouvi antes, ouro é só pros vencedor Mas hoje o 4L tá indo bem a dia a dia Pois os velhos guerreiros investiram em diamante Uma visão que é certa, agora mando a tona Sabia o corresponde, a T.L. passa a vergonha Pela hora pra ti como o vento, hoje tem vento das reproduções No olhar mesmo sem dar o papo, pois já ficou claro minhas tensões Admissões da boca pra fora, quando for embora tu já esqueceu Mais uma boa lembrança, pois desde criança sou o sonho teu O meu tô no caminho para ser realizado Uma passeia de milagre, apenas com um papo, causei um estrago Uma atração fatal pra mente delas Desleal pra algumas cinderelas Caldelas, mencionadas em algumas paradas Já mais ejeitadas por muitos Mas hoje serão as verdadeiras faces Se tá querendo amor, me esconde Espero que não me ache Se tá querendo amor, me esconde Espero que não me ache Não, não me ache não Se tá querendo amor, me esconde E aí, DJ L6 Bravo mesmo, hein cachorro Bravo mesmo, hein cachorro Bravo mesmo, hein cachorro Bravo mesmo, hein cachorro